Oi pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Voltando aqui pra mais um vídeo e hoje vou mostrar pra vocês alguns recebidos que eu tenho aqui acumulados. Na verdade são três e eu não gravei pra vocês, deixei aqui acumular, mas hoje eu resolvi trazer aqui pra compartilhar com vocês. Então se vocês gostam desse tipo de assunto é só clicar em gostei aqui embaixo, tem um botãozinho, deixa like. Se inscreve no canal aqui embaixo se não é inscrito e compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos. E pra quem não me segue lá no Instagram é arroba vitrine feminina, vou deixar passando aqui embaixo. Por lá eu posto tudo da minha vida, então se você quer saber é só me seguir. Então vamos deixar de blá-lá-lá e vamos começar esse vídeo. Bom gente, em dezembro do ano passado eu participei de um sorteio do canal da minha amiga Maria. É Mundo Feminino, o canal dela, vou deixar aqui passando pra vocês conhecerem. E eu ganhei o sorteio que ela tava fazendo lá. Eu vou mostrar pra vocês o que que veio. Esse copinho aqui, ó, que é muito lindinho. Eu já usei o copo, porque desde dezembro, e aí tá até com água dentro que eu tava tomando. Ele é todo branquinho por dentro. Aí tem o canudo. E o legal é desse canudo é que tem essa partezinha aqui, ó, que não sai. Então veio esse, recebido. Veio esse aqui, em formato de cupcake. Eu acho que é assim. Ó, do mesmo jeito, só que esse é todo rosa. E também tem essa parte que não sai. Também já usei. Eu uso sempre. Muito lindo. Os dois rosas. Veio esse bichinho aqui pra colocar pincéis ou alguma coisa. A Torre Eiffel. Todo rosazinho, meio bonitinho. Eu usava com os meus pincéis de maquiagem. E já usei com canetas. E agora eu tirei pra deixar pra usar com as coisas da Pietra, né? Então, é lindo isso. Aí veio junto também essa minha agenda, que eu amei, gente. Pra anotações. Ó, ainda nem usei. Tá aqui novinha. E eu deixo em cima da minha mesa do computador. Porque quando eu for querer anotar alguma coisa, tem algo fácil. Gente, desculpem o barulho que tá fazendo. É por conta do teto aqui, que tá meio descolado. Aí tá fazendo barulho de vez em quando, tá? E aí não tem como eu gravar lá fora. Aí veio também dois batons dentro. Veio lacrado, lógico, novo. Ó, um foi essa cor aqui, vermelho. Esse vermelho é muito lindo. E não tem nome de marca. Eu acho que... Não, tá aqui. E ele é da Fenza. Não dá pra ver porque já tá apagado aqui, ó. Mas é Fenza. E é o número 3. Deixa eu passar aqui pra vocês verem. Ele é bem vermelho. Quando eu uso, o pessoal fica perguntando qual que é. E é muito cheirosinho também. Aí veio esse outro, também da mesma marca. Esse é o número 1. É nessa corzinha. Parece o vermelho aí no vídeo, mas ele é tipo um laranjinha. Ó, é esse aqui. Ele é bem pigmentado. E eu amei os dois. E junto veio duas partilhas daqueles bombons. E lógico que não tem mais porque eu já comi faz tempo. E eu amei esse recebido. Um beijo, Maria, pra você. Muito obrigada. E... É isso, gente. A parte dela foi essas coisinhas que eu amei. E eu uso bastante. Eu uso demais. Principalmente copos assim, ó. Eu amo tomar água em copos de canudo. Então, é muito útil pra mim. Aí, eu recebi... Tive dois recebidos da marca... Moriel. Foram dois kits. Que foi esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Lisoético Maria Banana. Foi o shampoo. Veio o shampoo. O condicionador. E veio a máscara. De tratamento. E veio o finalizador. Que até eu deixei cair e quebrou aqui a tampa. Veio esses, né. São... Quatro produtinhos. E... Eu até já testei esse. Eu tava testando esse shampoo. Esse kit eu tava testando. Só que eu engravidei. E aí, eu não sabia se podia continuar usando. Eu entrei em contato com a marca. E eles me pediram pra me informar com a médica. Só que eu acabei esquecendo. Então, perguntei. Então, eu já tenho uma opinião formada sobre esses produtos. E eu vou deixar a resenha lá no... No Instagram. Sempre eu tô resenhando por lá. Já tirei fotos e tudo. Só que eu queria testar um pouco mais. E aí, eu vou esperar a Petra nascer pra mim. Continuar testando esse kit maravilhoso. Que eu recebi da Muriel. Aí, da mesma marca, eu recebi esse outro kit aqui, ó. Que é a Lizena. Esse é o condicionador. O shampoo. A máscara. E o finalizador. Esse kit, eu testei mais vezes. Porque eu também entrei em contato com a marca. E eles me informaram que grávidas podem usar. Porque ele foi testado. E sim, não tem risco pra você nem pro seu bebê. E aqui, ele fala que é álmido de milho. Cresce o cabelo. Liso de longos. Crescimento comprovado. 8,5%. A 12,5. E o efeito liso comprovado. E eu testei ele mais vezes. Já tenho uma opinião formada sobre ele. Vou tirar as fotos. E vou postar no Instagram. E vou resenhar lá. Se vocês quiserem resenha deles aqui no canal. Deixem aqui nos comentários, tá? Porque, ultimamente, eu tô fazendo mais resenhas no Instagram. Então, se vocês quiserem que eu resenhe eles. Aqui no canal, é só deixar aqui embaixo que eu faço pra vocês. Tá bom? E junto desse kit, veio essa necessaire aqui. Essa bolsinha, ó. Ele veio todo aqui dentro. E ela tá até sujinha aqui. Que eu uso ela bastante. Ela é super útil. E veio o kit aqui dentro. E veio a caixinha também. Só que tá guardado em outro carro. Certo? Então, foi isso. Também ganhei outro kit desse aqui. Liso ético, da Maria Banana. Eu ganhei do... Lá do Instagram, da Mila Vintage. Vou deixar o Instagram dela passando aqui. Ela sempre faz leitora do mês. Uma coisa assim. Você curte todas as fotos dela. Comenta. E aí, aí, aí. Depois, ela vai ver qual a leitora que teve mais engajamento. E ganha um kit. E eu ganhei outro kit desse. Eu não sei se foi esse ou foi o outro. Aí, o outro eu vendi. O outro kit. Eu tava precisando de dinheiro. Eu vendi. E fiquei com esse. E junto também, do kit dela, veio esses produtinhos aqui da linha. Da linha Cosméticas. Foi uma água oxigenada. E um pó descolorante da linha. De camomila, fragança e suave. Clareia até 7 tons. 20 gramas. E esse aqui é água 30. Ó. 100 ml. E eu não usei. Porque eu descobri que estava grávida. E aí, eu evito usar essas coisas. Acho que nem pode. Não sei. E aí, tá aqui guardado. E acho que eu vou fazer um sorteio lá no Instagram. Então, veio junto com o kit da Mila Vintage. Certo? E aí, teve um encontrinho com a Mila também. Aqui em Fortaleza. Foi lá na Melissa. E eu fui. E ganhei dois produtos. Um, eu dei pra minha amiga. A Janiele. E o outro foi esse creme aqui. Que é da Haskell Cosmético. É uma amostra grátis, ó. E aqui fala que é proteína capilar. Regeneração do fio a fio. Vinagre balsâmico. E complexo de proteínas. Todos os tipos de cabelo. PH 3.5. E ele é 300ml. Muito cheiroso. E eu usei ele uma vez. E meu cabelo ficou super, super hidratado. Se vocês quiserem resenha também. É só pedir que eu deixo aqui pra vocês. Certo? Então, é isso meus amores. Os vídeos. O vídeo de recebido foram essas coisinhas. Graças a Deus. Que eu recebi essas coisas. Principalmente esses copos. Essas coisinhas que eu amei. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Deixa like. Se inscreve aqui no canal. Assiste todos os vídeos sobre minha gravidez. Que tá todos aí no canal. E até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.